Qual será que é a missão dos animais no nosso lar? Foi falar de animais que eles apareceram por aqui. A Cristal e o Agenda estão escapando por lá, né filha? Sou mamãe biciológica, você também é? Você tem filhotes aí, tem animais juntos na sua casa? Sabia que eles têm uma missão? Não sabia, não tinha nem sequer ideia? Então fica comigo aqui, porque nesse vídeo eu vou contar tudinho pra você. Bem-vindo a mais uma edição do Casa Sagrada, que é só uma série de vídeos aonde eu venho trazendo pra vocês assuntos ligados ao nosso lar, pra transformar ele não apenas num lugar pra dormir ou pra estar com a família, mas principalmente um lugar que seja o porto seguro pra que os seus familiares se sintam à vontade pra poder se abrir, poder conversar de uma maneira leve, harmoniosa, em paz. Em outras palavras, que a paz, a harmonia, seja não uma hóspede temporária, mas sim permanente. E nesse caso, os animais têm um grande propósito conosco, um propósito muito especial que nós vamos descobrir agora juntinhos. Vamos lá. Os animais de estimação hoje em dia já são considerados quase como filhos, tanto que tem aquela brincadeira, né? Você é minha mãe biciológica? Vocês já viram isso na internet? Vou pedir aí pra ver se o Rafite é nossa edição, acho algum deles pra colocar por aqui. Você é minha mãe biciológica? Pois é. A maioria de nós aqui que temos esses animais de quatro patas, nossos filhos de quatro patas, sabem o quanto que eles são especiais. E essa especialidade deles é que torna justamente a presença deles nos nossos lares algo que não é uma coincidência. Quando um animal chega até a tua casa, quando ele escolhe você, tem recado aí oculto, tem muita coisa sendo passada pra você e que chegou o momento e que o animal vai se tornar um grande portal disso tudo. Mas vamos lá. Os animais de estimação, eles são hoje em dia mais do que nunca considerados como importantes membros da nossa família. indiscutível. E muitas pessoas acreditam que realmente eles têm uma missão especial. E eu não digo pra você que eu acho, eu tenho certeza, tanto que um dos meus gatinhos já encontrei ele numa vida passada onde ele era um cachorro capa preta e ele saltou na minha frente pra me defender e levar um tiro no coração. E hoje, ele se deita exatamente no meu coração quando ele tá comigo. Olha que interessante. Então aqui, vamos a algumas ideias de você pra você entender por que será que esse animalzinho tá contigo. Número um é a companhia, né? A companhia, em primeiro lugar, do animalzinho de estimação, que é um dos principais motivos, né, que fazem as pessoas buscarem os animais é a companhia que eles estão oferecendo. É trazer aquela sensação de casa cheia, principalmente pra aquelas pessoas que moram sozinhas ou pra aquelas pessoas que estão muito tempo habituadas a fazer sempre as mesmas coisas, os filhos já cresceram, só tá os dois mais velhos em casa e por aí vai. Então sim, os animais, eles são ótimos parceiros, ótimos amigos. Tanto que algumas pessoas brigam, ah, cada vez que eu conheço mais os homens, mais eu prefiro os animais. Por quê? Porque eles trazem essa parceria conosco. Eles são realmente um grande amigo e acabam nos ajudando naqueles momentos de solidão, de estresse, de cansaço. então eles têm, essa é uma das grandes missões também deles conosco. Outra missão muito forte é que eles são responsáveis por aflorar um amor tão grande dentro da gente. Você, fala aí, olha o animal que você tem, você tem cachorro, você tem gato, o que você tem? Coloca pra mim aqui embaixo, coloca o nome do seu vestido. Eu tenho dois gatos, a Cristal e o Arjuna. O menino é uma menina e eles realmente são, eles afloraram em mim um amor que eu nem sabia que eu tinha. Primeira vez que eu peguei um gatinho e eu senti aquele amor, lágrimas correram. E só quem tem animalzinho de estimação é que sabe exatamente o que a gente tá falando, né? Porque a maioria das pessoas nem sequer sonha com isso que a gente tá dizendo. Então esse amor incondicional que eles não julgam, eles não têm expectativa, eles nos amam incondicionalmente, independente do que tá acontecendo, faz com que a gente desperte essa emoção dentro de nós. E isso é verdadeiramente mágico, isso é uma das grandes missões deles, inclusive, tá alincado nos quatro grupos dos acordos espirituais pra aflorar esse sentimento do amor que é o grupo dos viciados. Até se você quer saber um pouco mais sobre o curso dos acordos espirituais, eu vou deixar aqui embaixo pra você. Outra coisa que é uma missão pra eles, a proteção. Muitos animais, eles têm um sexto sentido e eles são protetores já naturais e eles podem ajudar a manter a casa e todos que estão dentro dessa casa realmente seguros. E às vezes são coisas que eles presentem. Quantos casos a gente viu de um cachorro saltar na frente pra defender o seu dono de algo que tava acontecendo, um gato saltou pra defender a criança de uma cobra. Então, eles são realmente muito protetores e eles podem estar vindo conosco com essa função. Outra, eles trazem grandes lições, grandes lições. Esses animais de estimação que nós que estão conosco, eles trazem lições que são importantes, como a questão da paciência, da compaixão, do amor, do desapego. Eles também podem nos ajudar a ser mais responsáveis e especialmente pra crianças, no fim das contas, aprenderem a cuidar deles também cabe muito bem. Eles trazem uma cura emocional pra nós muito forte. isso é uma espécie de missão? Sim. Realmente, esses animais nos ajudam a curar as nossas emoções, às vezes, nos abrir, nos permitir. Oferecem pra gente tantas vezes tanto conforto, tanto apoio pra aqueles que estão passando por momentos tão difíceis, que são específicos. Então, esses animais, eles podem vir realmente a nos ajudar, às vezes, até a lidar, por exemplo, com a perda de um ente querido, alguma situação assim. Até se você passou por essa situação e quer aprender a lidar com a morte de uma pessoa que você ama, eu vou deixar um link ou um vídeo aqui no final desse aqui pra você ir lá assistir, tá bom? Outra missão dos animais conosco é que eles são um meio pra nos conectar com a natureza. Indiscutível, tá? Ter um animal nos ajuda a nos conectar com as pessoas, com a natureza, com os ciclos que a vida tem, porque a Mãe Natureza é uma das grandes professoras de ciclos. Você vê as quatro estações, de nascer, amadurecer, morrer, renascer de novo. Então, nós podemos passar mais tempo ao ar livre com os animais quando nós temos que passear com eles, quando a gente brinca com eles, a gente procura entender eles e a gente se conecta com algo muito maior nesse sentido. E por fim, eles têm uma grande missão espiritual que é indiscutível, tá? Algumas pessoas acreditam que essa missão realmente vem pra nos elevar à vibração e é fato. Eles vêm muitas vezes até com a ação de um terapeuta, sabia? Existem animais que são verdadeiros terapeutas, animais que são reikianos e que por onde eles passam, eles deitam a cabeça ou ficam afofando as mãos. Ali, normalmente, eles estão passando essa energia adiante. E eles podem ser muitas vezes em serviços como se fossem seres enviados por seres de luz, por guias divinos, por anjos pra nos aprender lições importantes e evoluir. E muitas vezes eles são os termômetros do nosso lar e por eles serem os termômetros do nosso lar eles acabam puxando pra eles coisas que eles deveriam deixar de lado. Como, por exemplo, às vezes eles atraem pra eles e eles ficam doentes, começam a vomitar. Isso é importantíssimo você nesse momento olhar pra esse seu animalzinho de estimação percebendo que ele tá realmente absorvendo coisas que não são dele e dizer ei, volta pro teu lugar, você é um gato, você é um cachorro o que é meu é meu o que é teu é teu separa você não tem nada que pegar o que é meu não aqui você tá livre de assumir esse resgate combinado? Fala pra ele e quando o animalzinho está prestes a partir e é tão doído pra gente diz pra ele eu aceito o seu destino foi muito especial enquanto foi mas eu te libero eu te libero pra que você possa seguir em frente numa outra dimensão e num outro e num outro momento daqui a pouco a gente possa se reencontrar faça esses movimentos você vai perceber o quanto isso vai ser muito libertador agora se você quer realmente ajudar os teus animaizinhos de estimação a não adoecerem você precisa tá sempre bem você precisa tá de bem com você mesmo você precisa tá com a sua energia limpa você precisa estar com a sua casa com a energia limpa e se você não sabe como fazer isso aqui embaixo vou deixar um link pra que você tenha maiores informações de como limpar e proteger a sua energia tchau tchau eu estava indo no banheiro vem agora tchau 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 tchau